Mas irmão, conta pra gente só, seu bairro, sua cidade, filhos, quantos filhos, periquito, papagaio, como é que isso tudo começou? Tudo começou. Da onde você veio? Da onde eu vim, vamos lá. Eu vim de Volta Redonda, que é o interior do estado do Rio de Janeiro. E aos 13 anos eu tive uma figura muito presente na minha vida, que foi meu padrasto, onde minha mãe veio conhecer meu padrasto. Que ele me ensinou a ter tomadas de decisões e enxergar o motivo das coisas. Então desde os 13 anos eu entendi que pra você ter algo, ou você almejar algo, você tem que ter uma motivação muito forte, o qual ele tinha na época em que ele conheceu minha mãe, e ter decisão. Isso foi muito importante na minha vida e na minha vida da minha família hoje em dia. Eu tenho uma esposa maravilhosa, um filho maravilhoso. Se eu não falar da minha esposa, ela me bate, ela me massaca. Isso é verdade, quem me conhece sabe. Um beijo Mônica, um beijo Henrique. E é isso galera, até os 13 anos eu vim de uma classe muito baixa, eu vim de uma família de cearenses lá do interior, que vieram ganhar a vida aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas você nasceu lá não, você nasceu aqui. Não, eu nasci aqui. A cabeça é grande, mas eu nasci aqui. Então, eles vieram do interior com a cultura totalmente diferente da cultura que eu tenho hoje em dia na minha vida, e até meu padrasto chegar na minha família. Então, eu era bem humilde mesmo, não tinha condições, não tinha condições de nada. Quem conhece a minha história sabe, e a gente não tinha zero até chegar a essa figura bem presente que é hoje na minha vida, que é meu padrasto. Meu pai, na verdade, que é o que me criou. E Dali, como é que foi? Primeiro negócio a empreender, o primeiro trabalho, você estudou? Estudei até a oitava série, que hoje em dia é o primeiro ano, e não gostava de estudar. Comenta aí se você também não gosta de estudar. O ambiente, eu já entendi tudo. Presta atenção, se você é uma pessoa que reprova, que ninguém, não é um professor, os professores te amam, mas você reprova, tem nota baixa, você tem 90% de chance de vencer na vida. Que eu enxergo que as pessoas que sentavam naquelas primeiras fileiras lá na frente, todas elas hoje em dia são empregadas. E hoje eu tenho contato com muitos deles, porque a gente tem um grupo, né, da escola antigamente, e a galera que era rebelde, não estudava, reprovava pra eu estudar, deu tudo errado com eles em relacionada à escola. É a galera que prosperou, que lá em Valterredona, não dá uma noção do Ítalo, que a gente era, quase fazia bagunça. Era uma noção das maiores lojas hoje de roupa, de marketplace, a know-how, um grande abraço. E é isso, galera. Eu não estudei, não tive condições de estudar em escolas boas até meus 13 anos, como eu falei. E dos 13 anos em diante, minha vida mudou, por causa de uma figura que me ensinou a tomar decisões. Mas aí, como é que foi o seu primeiro trabalho? Então... Já com jovem? Muito jovem? Desde os 13 anos, tudo que eu queria fazer na minha vida, se eu queria comprar pipa, né, na época, a gente só lava muita pipa, meu padrasto sempre me ensinou, que é meu pai, a tomar ações, fazer ações. Quer comprar uma pipa? Tá bom, lava o carro. Quer comprar bala, biscoito? Arruma seu quarto, arruma mesa. Então, sempre foi assim. Então, desde cedo... Ele vai me prender dentro de casa, né? Isso. Desde cedo, ele sempre é... Eu acho que ele sempre me projetou pra ser quem eu sou hoje. Mas ele era o quê, na época? Ele trabalhava com o quê? Ele era representante comercial, ele já vinha de falência, já vinha de dívidas muito altas. Cheio de problema também. Cheio de problema. Vendedor raiz, né? Isso, vendedor raiz. E quando ele conheceu minha mãe, ele conheceu junto uma oportunidade que mudou aí as gerações da nossa família até hoje. Tá mudando, vai mudar. Se vocês querem saber, tá todo mundo aposentado, ninguém precisava trabalhar mais. Sua mãe e seu pai, tranquilo? Tranquilo. E dali, como é que foi? Primeiro trabalho seu? O que você arrumou depois ali? E dali foi o seguinte, eu comecei a jogar bola. E eu era bom no que eu fazia, tá? Tô gordinho agora, mas era bom no que eu fazia. Comecei a jogar bola até os 18 anos que meu pai veio a falecer. Meu pai de sangue. Ele era... Não pode dizer que era viciado, mas ele morreu de overdose. Numa época meio conturbada da vida dele. O qual eu tive a oportunidade de estar com ele um dia antes. E nesse oportunidade de estar com ele um dia antes, minha avó virou pra mim e falou assim, Cristo, seu pai tem dois dias que eu não saio de casa. Vai lá embaixo falar com seu pai. E eu fui falar com meu pai. Eu não carrego esse peso comigo, tá? Esse jogo que eu sou liberto. Mas eu fui falar com meu pai e ele pediu pra eu dormir com ele. E... Por causa de farra, tá, galera? Eu não fui dormir com meu pai. Foi ali no momento que ele... No ambiente que ele estava sozinho. Eu não tinha um vínculo muito bom com meu pai. Mas por causa de farra, eu não voltei pra dormir com meu pai. E aconteceu o que aconteceu no dia seguinte, né? Gente, eu falo um pouco errado, porque é normal. Eu falo errado mesmo. Eu também. Porque eu sou errado mesmo. Eu não consigo conjugar verba. Essas coisas são muito difíceis pra mim. É, tem THD, exexia, tem tudo também. Isso, isso aí. Igual eu também. Mas vai dar tudo certo no final. E é isso. Meu pai morreu. Quando meu pai morreu, eu parei de jogar bola na época. E aí, meu mundo pro digital começou a ser organizado. É, minha mãe... Pode falar da Herbalife? Vou falar de tudo, pô. Tá em casa. Minha mãe já era presidente da Herbalife. Quando meu pai morreu, eu tomei a decisão de trabalhar com a minha mãe. O qual... Eu ganhei um bom dinheiro sim, mas não fui preparado pra ganhar aquele dinheiro na época. Então eu quebrei a primeira vez. Quando eu quebrei a primeira vez, eu enxerguei que, além de ter quebrado, eu tava perdendo o vínculo com a minha mãe, com o meu pai dentro de casa. E eu era reconhecido na cidade por ser filho do Paulinho e da Eli. Não por ser o Christopher. E isso me incomodava um pouco, não de ser reconhecido como eles, mas eu queria meu espaço. Então foi quando eu tomei a decisão de... Na cabeça do povo, que você era alguém por causa do seu pai e da sua mãe, né? Na cabeça do povo, tudo que eu tinha, tudo que eu proporcionava pros meus amigos era por causa do meu pai e minha mãe, e não por causa do meu esforço. E lembrando que minha mãe e meu pai nunca me deram nada, né? Sempre me fizeram ter ações e decisões pra me ganhar alguma coisa. Quando eu era mais velho, né? 15, 17 anos, você gosta de ir pro shopping, tá namorando, etc e tal. E pra me ganhar meu dinheirinho pra ir no shopping, pra me ganhar meu dinheiro pra dar um rolé, sempre eu tive que tomar decisões e ações dentro de casa. Ou era lavar o carro, orar indo pra piscina, hora gourmet. Sempre foi assim, sempre foi me organizando desse jeito. E eu sou muito grato por ele. Não tinha mesada, capada, não, né? Não tinha nada. Eu sou muito grato por tudo que eles fizeram por mim, porque na época você não entende. Como seu pai ganha 100, 200 mil todos os meses, e eles não te dão ali uma mesada de 5, vamos botar 2 mil, 1 mil reais. Eu nunca tive mesada. E hoje eu entendo tudo que eles fizeram por mim. Se não fossem eles tendo esse tipo de atitude, eu não seria quem eu sou hoje. Eu tenho vários exemplos de amigos que são herdeiros, que não tem metade das coisas que eu tenho perante uma figura que eu acho que deixou levar por o que o seu pai tem. Eles encarnaram nessa figura e vim me dizer isso até hoje. E dali, você falou assim, velho, vou ter que ter minhas coisas, construir meu império. Isso, vou ter que ter minhas coisas. Você ficou usando aí na época? Quando meu pai morreu eu tinha 18. Mas nessa época da sua mãe já estar ganhando grana e tudo? Então, até meus 18 anos minha mãe ajudava dessa forma. Passou os 18 anos ela não me ajudou com nada mais. Caralho, nada mais? Nada, nada mais. Até os 18 anos minha mãe ajudava com essa forma. Passou os 18 anos ela falou, segue seu caminho. E meu pai tava sempre conversando comigo, que é meu pai, né? Sempre conversando comigo, tem que seguir esse caminho. E nunca aceitaram pedir dinheiro emprestado pra nada. Então se eu chegasse pra ele e pedisse mil reais emprestado, era sempre a resposta eu já tinha. O não eu já tinha, eu só perguntava. Mas é sempre não, não, não. Pai quer começar um projeto, não. Então eles sempre me forçaram a correr atrás do dinheiro. Tanto é que se eu quebrar hoje, não estamos livres disso. Se eu quebrar hoje eu sei fazer tudo. Eu sei lavar roupa, eu sei marcenaria, eu sei mexer com estofado, eu sei fazer de tudo um pouco que eu sei fazer perante a essas atitudes que meu pai tinha comigo. Que eu agradeço isso até hoje. Aí daí você começou, quando você começou o seu primeiro negócio na internet? Então, eu comecei o primeiro negócio na internet porque eu fui vender carro. E quando eu fui vender carro, a ideia era o seguinte. Lá em Volta Redondas era uma rua, né? Movimentada com loja atrás de loja, uma do lado da outra, uma atrás da outra. Eu comecei, cara, tem que fazer algo diferente. Tem que começar a pensar em algo diferente pra me ser destaque. E eu sempre fiz, sempre um a mais. Se eu era pra me vender carro, eu ajudava a lavar o carro, eu ajudava a passar ficha de financiamento. Eu sempre gostei de fazer um a mais.